Salve galera do Bimin, beleza? Aqui é o Gabriel, e é o seguinte, eu vou ensinar pra vocês como enviar seus exercícios separados, não tem nenhum exemplo aqui pra mostrar pra vocês, mas pode estar vendo aí nessa imagem na tela aparecendo pra vocês, e o Suíça me pediu, cara, pras aulas do Bimin, ele viu que eu tava fazendo isso nas aulas de Node e de Angular, e ele pediu pra eu gravar. E um carinho aqui, um telegram, me pediu também, é o Diego. Então, vamos direto ao ponto. Eu tinha criado aqui uma branch que eu tinha tentado anteriormente, no vídeo anterior, é, que ele não enviou, é claro, porque deu merda, ele não enviou o arquivo, então eu não vou utilizar isso daqui, vou criar uma nova. Pra enviar, eu utilizo branches, ou seja, caminhos. Então, pra criar uma, você utiliza git branch patch dash. Como eu já tenho aqui criado, eu não vou usar essa, vou só botar um traço aqui, git branch patch dash. Tá, você pode ver que ele ainda tá na patch dash, no seu caso, ele pode tá na master, então é só você utilizar esse comando, mas pra você acessar ela, você vai ter que usar o git checkout. Opa, patch dash. Beleza, ele enviou aqui o arquivo, acessou a branch na verdade, é, não tem nenhum commit. O que eu vou enviar o exercício de Angular é esse aqui, mas deixa eu só botar um commit aqui. Pronto só, pulei uma linha, deixa eu salvar, aí só vou, status, vou botar git add class patch dash, vou botar logo a pasta toda, aí outras pessoas já não vão precisar criar, só vão precisar enviar a pasta aqui de dentro. Então, enter. Então, enter. git commit-n Gabriel canone exercício 08 ups, dash resolvido É, tá aí. git push origin master. Você não vai, não faça essa merda, você não vai enviar para o master, você vai enviar para o branch que você criou, ou seja, patch dash. Esse caso pode ser diferente de acordo com o seu exercício, então vocês vejam o que faço aí. Ok, ele enviou, agora eu vou atualizar aqui a página, na verdade já carregou ali, hit branch, patch, dash, por aqui, aí ele enviou aqui. Agora nós vamos para o repositório oficial do exercício, no meu caso é o do Angular, compare and pull request, aí você renomeia aqui. Vou abrir aqui. É, pode sim, esse modo aqui. Deixa eu montar aqui, tá de bom. Quantos arquivos? Acho que tem muitos arquivos aqui. Cinco arquivos, que é o mesmo que nós enviamos aqui, no meu caso. Aqui, cinco. Aí vamos ver se são os mesmos, né. É, são eles mesmo. Então, o vídeo vai terminando por aqui, espero que tenham gostado. Se vocês não entenderam nada, só digam nos comentários que eu explico de novo, eu explico da maneira mais resumida e vou fazer o melhor para que vocês tenham gostado disso. Então, até mais. Tchau. 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 Tchau.